No Tag de Volta, galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez vamos falar sobre a situação interna do Grêmio, o que está acontecendo nos bastidores, que, galera, não é coisa pouca e não é coisa boa, tá? Tá um clima bem intenso e a gente vai falar um pouquinho sobre isso e também sobre, claro, também é sobre coisa interna, mas uma notícia sobre o Rafinha, né? E saiu ontem aí algumas pessoas falando que o Rafinha não irá renovar com o Grêmio e temos a resposta do Rafinha neste vídeo, beleza? Antes de começar, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Com ele, vocês conseguem ver notícias de qualquer time, qualquer campeonato de futebol do mundo e também assistir jogos da Bundesliga no seu celular de graça. É só baixar pelo QR Code, apontando aqui pra tela, ou então pelo link que está aqui na descrição. Vai lá, mano, clica, baixa e garante aí o melhor aplicativo de futebol no seu celular. Vamos começar então, gurizada, vamos começar a falar aí que tem bastante coisa interna que pode mudar o Grêmio, né? Ainda nessa semana. Quarta-feira, amanhã, teremos Grêmio e Cuiabá pelo Brasileirão aqui na Arena do Grêmio. E este jogo tem tudo pra ser decisivo. É como se fosse naquela partida que o Thiago Nunes estava pra cair. Lembra, quando teve uma partida, eu não vou lembrar agora qual foi, porque minha memória é péssima e eu não anotei, mas a partida que muitos falavam que o Thiago Nunes tinha caído, que já ia ser anunciada a demissão dele. Porém, daí chegou na entrevista coletiva, falaram que não iam demitir ele agora, que iam dar chance, não sei o quê. E na outra partida, deu no que deu e ele foi demitido. Tá nessa situação hoje com o Filipão, tá? E hoje, o Filipão, com o time do Grêmio, também tem uma... não digo que é um complô, mas o time em si, na sua grande maioria dos jogadores, não estão contentes com a forma com que o Filipão trabalha. Que é na forma de uma tática mais defensiva, mais... um time mais recuado, esperando pelo adversário. E os jogadores parecem não estar contentes com isso. É um dos motivos, né, do Grêmio não estar conseguindo desenvolver muito dentro de campo. E já foi conversado aí com o Filipão, que pode ser que esse jogo de quarta-feira seja o último dele. Então, tem essa grande possibilidade, inclusive, depois do resultado que tivemos contra o Sport e amanhã contra o Cuiabá. Dependendo como for, pode ser aí seu último jogo. Mas não termina por aí, não só o Filipão. Pode cair Marcos Herman também e se diz até no nome de Diego Serre. O clima lá no Grêmio está tenso. A reunião que teve ontem, na segunda-feira, foi uma reunião mais calorosa. Foi uma reunião não muito... Obviamente, não foi nada feliz, nada alegre. Foi uma reunião muito tensa, porque o clima no Grêmio está tenso. E a torcida quer a mudança. E começando lá de cima, né? A gente sabe que isso tudo, cara, isso tudo que está acontecendo com o Grêmio, não se deve exclusivamente dos jogadores. Porque a gente tem jogadores de qualidade. Então, vem lá de cima. Vem lá de cima. É de treinador não dando oportunidade para quem realmente precisa. É jogador chegando e não colocando para jogar, no caso do Campas. São vários fatores, né, gurizada? Tem vários fatores aí. E algumas que não chegaram até mim. Mas o que eu quero passar para vocês é... O Grêmio não está contente. Não está acomodado. Só para deixar claro. O Grêmio está se mexendo, sim. Grêmio, que eu digo. A grande... A gestão, né? A gestão ali. O Humildo. Os conselheiros tiveram a reunião também. Então, foi tudo passado, né, cara? Que o clima não está legal. Está tudo nebuloso. Então, o Grêmio vai... Vai mudar. O Grêmio vai mudar. Elenco a gente tem. Agora, de repente, o Filipão... Filipão, ídolo eterno. Jamais vou queimar o Filipão. Jamais vou queimar o Renato. Não sou gremista ingrato de estar aqui criticando treinadores que já foram... Já foram, não, né? São ídolos. Mas que já foram gloriosos aí. Já nos tornaram ainda maiores. Então, não vou ser ingrato. Mas, acredito que hoje o Filipão não vai conseguir tirar mais nada do Grêmio. E já estão vendo isso. Entendeu? Então, é uma grande... É uma grande mudança que pode ocorrer aí. Outra coisa, gurizada. Tem, como eu falei, uma notícia vazada aí. Que o Rafinha poderia não renovar o seu contrato porque já teria um outro clube acertado, né? Com outro clube. Mas, o Rafinha mandou um áudio ali pro César Fabres. Foi compartilhado. E ele fala que não tem nada negociado com outro clube. Não, também... Também ainda não foi renovado o seu contrato com o Grêmio. E o foco dele tá em ajudar o Grêmio a sair dessa situação. Então, eu vou deixar esse áudio aqui pra vocês ouvirem. E vocês mesmo aí vão me dizer o que vocês acham desse áudio do Rafinha. Oi, César. Boa noite, tudo bem? Cara, eu tô só entrando em contato só pra esclarecer aí que eu tô recebendo muitas mensagens aqui. O pessoal procurando a minha assessoria, procurando meus empresários. E várias pessoas mandando mensagem aqui. Que um, sei como é o nome da pessoa, um jornalista. Não sei se ele é jornalista, que tem um... É... Não sei se ele tem boa reputação aí no Rio Grande do Sul. Ele tá dando algumas declarações aí que eu me entrei em contato com a diretoria do Grêmio. Falei que eu não permaneço ano que vem. Que eu já tenho pré-contrato com outra equipe. Que eu já tô conversando com outras equipes. Só deixar claro que isso é tudo uma mentira, tá? Eu não sei quem é o rapaz. Eu não sei de qual emissora, se é de algum site, se é de alguma página do Grêmio aí. Mas eu quero deixar claro que isso não é verdade. Tá? Que isso é... Me desculpe a palavra, mas é uma mentira. Eu tenho contrato com o Grêmio. Quero terminar o meu contrato. Da melhor forma possível, deixando o Grêmio na posição que ele merece, na condições que ele merece. Até agora não conversei com ninguém. Não tenho nada com ninguém. Não tratei de renovação com o Grêmio, com ninguém até no momento. Porque esse eu acho que não é o momento de falar sobre nada. É o momento de a gente se concentrar no nosso trabalho. Então eu quero dizer que isso não é verdade. E isso é mais uma informação falsa. Eu não falei nada pra diretoria. Tô concentrado no meu trabalho. Não penso em nada agora. Não tenho vontade nenhuma de falar com ninguém. E o momento agora é a gente trabalhar e que é o melhor que a gente tem que fazer pra que a gente já possa reverter essa derrota de ontem, na quarta-feira, com uma vitória. Só isso pra esclarecer. Porque tem muita gente me ligando aqui, muito torcedor me perguntando. E fica chato, né? Você tem boa audiência aí no seu programa. Acho que nada é melhor que você passar e ser pros torcedores grêmios. É, gurizado. Então, esse áudio me pareceu, tá? Que ele quis meio que não colocar o dele na reta. Meio que tirar o dele da reta, tá? Mas que pode ser sim que ele já tenha alguma coisa conversada com algum outro clube. Não assinou nada, mas que já possa ter sim alguma coisa assinada. Beleza? Pode ser que o Grêmio vá querer renovar. De repente, com ele, vai que ofereça algo melhor, uma oportunidade melhor que do outro clube. Você sabe. Isso a gente só vai saber no final do ano, que é quando encerra o contrato do Rafinha com o Grêmio. Beleza? Bastante informação aqui hoje, gurizada. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, comenta aí o que vocês estão achando de tudo isso que tá acontecendo com o Grêmio, que pode acontecer ainda. E, gurizada, quem não assistiu o vídeo anterior, por favor assista, deixa o like. É muito importante, é um vídeo que deu muito trabalho. O vídeo que eu fiz lá na arena. Esses vídeos, cara, eu preciso, mano, que vocês comentem bastante, deixem bastante like. É um vídeo que dá bastante trabalho e, infelizmente, não chegou a tantas pessoas aquele vídeo. Estamos aí com duas mil e poucas visualizações. Eu acho que a gente consegue mais. E tem muita gente que deve nem saber, né, que esse vídeo chegou. É o vídeo que eu trouxe aí lá no pré-jogo e durante o jogo do Grêmio com a torcida e tudo mais. Mostrando como é que tava toda essa função aí do retorno da torcida na arena. Beleza? Deixa o teu like, se inscreve no canal, tamo junto. Ah! Esse bonezinho, gurizada, você pode adquirir lá na Camisaria 1903 Instagram, tá? Vou deixar no comentário fixado. Camisaria 1903, mano, bonezinho, show de bola, um preço muito, muito, muito bom e de qualidade, cara. Então, vão lá, vocês podem adquirir o seu boné da Camisaria 1903, muito top. Beleza? Valeu, um abraço. Fui! Tchau, tchau, tchau.